Oração para ganhar processo na justiça. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus amado, em nome soberano do Senhor Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, com toda a humildade, fé e confiança, eu me coloco na Sua santa e poderosa presença, para pedir para que o Senhor faça justiça na minha vida e me dê a vitória neste processo, nesse processo que eu estou enfrentando nos tribunais. Fale para o Senhor, feche seus olhos agora e fale para o Senhor qual é o processo ou a causa que você está enfrentando na justiça. Ó poderoso Deus, a Sua palavra diz que o Senhor é fiel, que nada para Ti é impossível, que o Senhor é justo, que a Tua misericórdia prevalece, que o Senhor faz justiça e vingança na vida de todos aqueles que com verdade, honestidade e merecimento depositam toda a confiança em Ti. Eu creio nisso, pois sei que o Senhor é o Deus do impossível. Eu tenho muita fé e confiança na Sua presença e na Sua mão direita forte. Sei que estou guardado sobre as Tuas asas, justas e tremendamente poderosas. Manda Teu Espírito Santo, Senhor. Vem fazer nova todas as coisas. Vem me dar a vitória. Por isso, meu Deus Pai amado, entra na minha vida com toda a Sua força e poder e me faça justiça, concedendo-me uma merecida e justa vitória neste processo ou causa que eu estou enfrentando nos tribunais. Meu Deus Todo-Poderoso e Eterno, em nome vencedor do Senhor Jesus, pela intercessão da Virgem Imaculada Maria Auxiliadora, eu louvo e Te dou glórias ao Vosso Santíssimo Nome. E desde já, eu Te agradeço e tomo posse das maravilhosas libertações, livramentos e vitórias que o Senhor já realizou em minha vida, na minha vida sentimental, física, emocional, profissional, financeira e espiritual. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita a sua esvoz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esvoz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.